Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Ei, orientações quanto à oração. Quando for orar, entra no teu quarto, conforme a palavra de Deus diz. Fecha a porta, vá ao local que você definiu como um local para você orar. Ore. Primeiro, agradeça a Deus por tudo que você tem. Não seja nécio, não seja escriba, não seja fariseu. Agradeça por tudo, tudo pelos livramentos que ele te deu que você não viu. Por tudo, Deus, obrigado por tudo que eu tenho, pelo meu trabalho, pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu carro, pela minha casa. Quem tem, né, eu estou falando. Mas agradeça por tudo, pois ele te deu, não é seu, é Deus, é de Deus. Portanto, agradeça, não murmure, não blasfeme. Depois, você agradecendo por os livramentos que ele te deu que você não viu, agradeça por tudo. Depois você peça. Pai, eu preciso de um novo trabalho, eu preciso de um trabalho, eu preciso de alimento, eu preciso pagar as contas. Preciso disso, disso, disso. Aí você fala o que você precisa. Pai, eu preciso disso em nome de Jesus. Jesus, ao final da sua oração, não ao final, tudo quanto você for pedindo, pai, em nome de Jesus eu te peço um novo carro. Pai, eu te peço roupas para os meus filhos, roupas para a minha esposa, quem tem, porque eu sou divorciado, né. Mas, no caso, você fazendo isso, peça em nome de Jesus, ao final da oração. Ao final não, como a Janese disse, né. Peça intercalando, você vai pedindo, vai em nome de Jesus, pai, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, em João capítulo 16, 23, 24, vos diz. Que tudo que pedimos, tem que ser pedido em meu nome. É Jesus Cristo nos ensinando isso. Portanto, nós devemos pedir para Deus, em nome de Jesus. Se você não recebeu até agora, o seu milagre, a sua bênção, você não pediu corretamente. Mas, peça corretamente para que o seu milagre, a sua bênção, chegue em nome de Jesus. Amém?